Olá gente, estou trazendo para vocês hoje mais uma pasta de midi 100% Amado Batista, o pessoal pediu, a gente está fazendo essa pasta aí, está disponível já, você pode entrar em contato com a gente São uma pasta com 100 midis, exclusivo Amado Batista, todas as músicas que fizeram sucesso e fazem até hoje do Amado Batista Eu particularmente gosto muito e como muita gente pediu, a gente fez essa pasta 100% Amado Batista São midis, o arquivo midi é você só botar a voz em cima, é um playback, e o midi é bom que você pode alterar o tom Você quer botar mais alto, mais baixo, o midi você pode fazer essa alteração sem problema nenhum Sem perder qualidade, fica ótimo, o tom que você quiser Então você que gosta Amado Batista, gosta de cantar, você pode adquirir essa pasta Entra em contato com a gente pelo telefone que está sempre na descrição do vídeo Você pode adquirir essa pasta 100% Amado Batista Então assista agora a seguir a demonstração dos midis que vem A gente não vai mostrar todos os midis, mas alguma parte Para você ter a noção da qualidade dos midis que tem Essa qualidade que você vai ouvir é a qualidade que você vai ter no seu teclado também Qualidade excelente para esses midis aí Ok gente? E lembrando que também os midis a gente Toda a pasta que a gente faz São todos os midis selecionados A gente faz um teste Bota ele para reproduzir Caso algum midi tenha algum problema a gente recupera Deixa o midi perfeito Para depois se disponibilizar para a venda Então se você comprar 100 midis Você vai poder usar os 100 midis Sem problema, não vai ter um que vai estar com problema Então você vai poder usar eles com certeza Então assisto agora a demonstração Música 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 Música